Elbiano, 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 Elbiano Boa nem pô, Elbiano Tome ele, João, Tome ele, João Peraí, Dudu, como que você sabia que era ele? E aí, seus dedos, beleza? Hoje nós entramos pra mais um vídeo de murder E eu vou correr desse murder porque ele deve estar perto Porque tem muita coisa aqui Eu também vou correr dele Elbiano, Elbiano Elbiano, Elbiano Aperta o botão É o Elbiano, galera Elbiano, Elbiano, Elbiano Elbiano, Elbiano, Elbiano Quem que é Elbiano? Elbiano, Elbiano Elbiano Elbiano, Elbiano mesmo Elbiano Eu falei que era Elbiano Eita, tá querendo acertar Ah não, velho, eu sou muito cego Não foi dessa vez Isso, Dudu, pega a arma Pega a arma, Dudu Vai, Dudu Vem, Dudu Vem, Dudu Vai, Dudu, pega a arma Vai Vai lá, Jo, ajuda ele Vem, Dudu Boa sorte Vai lá, Dudu Vai, isso, Dudu Cadê o Jo? Ah não, vou achar o Jo agora Vai, Dudu Você consegue Você tava rápido Ai, Dudu Você tava rápido Tudo bem com você? Você está com mais rápido ou vai? Ah, o merguei sempre o mais rápido Oi, Jozinho Ah, mas daí fica na cara que eu mordei não O Jo saiu na cara do Vião Não, o melhor é que eu saí não Ó, vocês sabem por que o Dudu não pegou a arma e matou o Murder? Vocês sabem? Por quê? Por quê? Porque teve uma parte da galera que tinha esquecido de dar like Daí o Dudu não ficou tão forte Por isso, tem os mitos que chegam no vídeo assim Acabum! Chega explodindo o like Tá, vamos lá, vamos botar Sério que você fez a musiquinha pra botar? Meu Deus do céu Olha os olhos ali Você! Impostor Rogério, sai da minha cabeça, por favor? Não, não O Rogério não sai da minha cabeça É o Nipu É o Nipu, ele matou na minha frente Ele matou na minha frente Ele entrou na tubulação Ele entrou na mente Ele entrou na mente Ele entrou na mente Ele entrou na mente Ele entrou na tubulação, gente Aperta o botão, galera Ele entrou na tubulação Sai de trás de mim Sai A arma ficou ruim, galera Eu quero pegar a arma Para de me dar um leia Eu vou pegar a arma e vou te matar Ai, ele tá aí matando Vai, eu tô tentando Eu quero E lá se vai mais um Sai e morreu o herói Agora Ai Mano, como que ele me acertou? Pois é, ele tava bom Não, não, não Me acertou por dentro da farise Quase Quase, cara Meu amigo Na hora que eu cliquei Para dar um tiro Vocês já ouviram aquela história, né, galera Melhor um medroso vivo Do que um herói morto Vocês viram que já teve três heróis mortos por aqui A caça virou o caçador Eu sou o frango caço Não, o frango Ô, Rogério O Rogério gostou mesmo da história, né Tá aberta a caça ao frango Vai, Rogério Caça o frangão, Rogério Caça o frango Cara, o Rogério se mutou? Por que que ele não fala? Não, fã Ele tá quieto pro impostor não saber que é Ah, entendi Nossa, mas vocês tão viciados em Among Us, hein Não, nem tamo Mentira Mentira É o herói, não tô na vici Ai, velho, falta três tasks só Gente, sério A gente tá com umas ideias Muito legais Pra fazer vídeos novos Vídeos novos de Among Lá no meu canal, gente Dá uma olhadinha lá Quem não viu ainda, sério Vai ficar muito legal Assassino O que é isso na minha tela, gente? Você tem que pegar um sino e assar Nossa Você não fez essa piada, cara Essa foi boa, hein, Viano Essa foi a melhor piada que eu já ouvi Oi, Romy Tudo bem com você? Cadê tua cabeça, Romy? Eu não sei Sumiu O que que aconteceu com o teu peito, Romy? Sumiu Ele tá machucado É que um lobisomem chegou e me matou Sério? Isso Agora ele é o lobisomem que mata Aceitou Ai, não Ai, não Você tá de zoas Você tá de zoas Deu ruim, Viano Ih, irmão, que susto Pera Ainda por cima invisível, sério Tchau, amigo Ainda por cima invisível Você tá de zoas Jôzinho Eu morri Vai, Jô Faz o morri 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 Olha o papai lá, ó Tadinho do Rogério Ele tinha a arma da vitória Mas eu não tenho, Biana Está aberta a caça ao frangão, Dudu Não Caça ao frangão Calma aí, o frangão sou eu? O frango Ah, cadê você? Ah, é bom que eu mato o Dudu Ele não vai ganhar, mano Pera aí, calma Que o impostor tá escondido Pra não ser descoberto O moço achou aí, ó Ele vai matar o Dudu O cachorro do Nipu Vai matar o Dudu Corre do gachão Eita Tá, os dois estão no mesmo lugar Pera aí, Nipu Você tá querendo denunciar o inocente, Nipu É isso? Ah, não Meu amigo Meu amigo Mano, é que cê é Nosso amigo, hein Nosso amigo Amigo do Pirano, hein Meu Adeus, Guga Eu tava expectando, Guga Eu só vi a faca batendo do lado Meu amigo Nosso amigo Nosso amigo Nosso amigo Nosso amigo Nosso amigo Nosso amigo É bom Meu amigo Eu quero sentar aqui e tomar um café Meu amigo Nosso amigo O Beno tá rindo de uma conjugação de verbo Da hora Da hora Pera, eu achei uma coisa secreta Olha o que eu achei Uma coisa secreta Isso é sério Eu achei uma coisa secreta Que pode ser usada Na sétima urgência O que? Só que eu vi a faca Eu não posso contar Se eu contar Eu vou ter que matar vocês Meu amigo Eu nunca vou ser encontrado aqui Sério Eu irei te encontrar, Biano Quem é o impostor? É o Sr. Victor Sério que ele falou Que era ele mesmo? Obrigado Ah, eu sou humilde Sabe É Aperta o botão Chuta ele da nave Aperta o botão Pega o revolver Pega o revolver O que é isso, Biano? Vamos fazer um Chardé, o fufu Não, não Valeu, Dudu Caramba, Ju Eu até tenho que fazer um chardé fufu Que lugar é esse, mano Mano, olha onde o Biano tá, cara Você viu que legal? Olha aqui É melhor um covarde vivo Nossa, mas é nunca Mas é nunca, mano Eu serei o covarde vivo Mentira Mentira Tem arma pelo mapa? Não, eu peguei ela Ah, tá, entendi Como que você pegou ela? Ah, eu guardei Você não é digno de ter essa arma em suas mãos Olha quem saiu para a caça das caças Pois é? Pois é? Pois é? Pois é? Eu sou o barulho sonoro Barulho sonoro, beleza Vamos Beleza Barulho sonoro A batalha mais épica de todas Não É só gritar Boa O pior de tudo foi a tristeza do Sr. Victor, né? Ah Ah Olha ali Tirou a brincadeira da criança Ah, eu tava tão feliz Foi o primeiro assassino que perdeu, coitado Ah, tio Tava tão divertido Acabaram com meu plano de ser impostor Meteu a faca nos amiguinhos Né? Não 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 Stop É o Rogério Stop 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 Rogério Eu passei por ele Eu senti que é o Rogério Ei, por que vocês não descobrem o impostor assim na hora que tá lá no... Mas a gente sempre descobre, é o Bianno É, é o Bianno Se liga, se liga Ô galera, vou falar aqui antes que me matem O Rogério ficou e a tesca na minha frente Que? Pois é, a tesca do cartão Acabou de ficar Que? Ele tá vindo atrás de mim Ah não, uma galinha que tá atrás de mim Corre Ah não, a galinha é perigosa Toma cuidado com ela A galinha é do mar Ô, a única nunca vai te achar aí, mano Socorro Ô, eu tô com medo Tem murder nesse... Ah tá Elbiano, Elbiano 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 Boa, nem pô, Elbiano Elbiano Tom, menino Tom, menino Eu não acredito, mano Que isso? Peraí, Dudu Como que você sabia que era ele? Ah, Jô, ele deu uma facada Eu tava tentando descobrir qual que era o botão que jogava a faca Eu fiquei teclando o voto Que me jogou Meu Deus do céu, mano Vamos, Dudu Gente, tem mais dois vídeos do Dudu aparecendo na tela Clica num dos dois que eu acho que vocês vão gostar, né, Dudu? Isso é isso, tchau, gente Valeu, galera Fica com Deus